Música Bem-vindos à primeira edição da Semana do IURD News aqui no programa Nosso Tempo, com informações verídicas de tudo o que envolve a IURD e a sociedade. Vamos às informações. Música Enquanto uns questionam e reclamam por não saber o que comer, uma parte da população não sabe quando será a próxima refeição. Por esta razão, toda Angola estará numa só fé para ajudar o próximo neste sábado, dia 25 de setembro. Saiba como está a ser esse processo. A senhora que me acompanha agora, você pode pegar um pouquinho do que você tem, abrir mão de um pouco que você tem para ajudar as pessoas que estão passando necessidade. Nós aqui na província de Cabinda também estamos na mesma fé. Setembro sem fome. Chegaram aqui as caixas, 15 caixas de ouro. Então, vamos juntos dar de comer aqueles que estão sofrendo. Dia 25, a grande campanha Setembro sem fome. Fazer bem, faz bem. Então, vamos ajudar e vamos fazer bem àqueles que precisam. Música Angola recebeu este sábado 50 mil doses da vacina Sputnik V numa doação do governo da Sérvia. A doação ocorreu na sequência da assinatura de um memorando em agosto último, a quando a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Sérvia, Nicolas Selakovic. Em declarações à imprensa, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, deu a conhecer que se trata de 25 mil doses da componente 1 e 25 mil da 2. Franco Mufinda reiterou que o governo angolano continua com o processo de aquisição para se poder responder ao plano de vacinação que contempla um alcance até 7 milhões de pessoas até o final do ano. São 50 mil doses, portanto, que são 25 mil da componente 1. Então, vamos falar da Sputnik V. A componente 1, 25 mil e 25 mil, portanto, da componente 2. Somos de referir que a componente 2 tem sido um calcanhar da Kirch para poder dar uma sequência, portanto, na vacinação, no ponto de vacinação, na administração, portanto, da Sputnik V ou Sputnik V, se quiser. Conforme o responsável, o governo tem previsto a chegada de 13 milhões de doses de vacinas até dezembro deste ano. Para melhor atender o público, Franco Mufinda adiantou que, para além dos postos habituais de vacinação de alto rendimento, estão a trabalhar com brigadas avançadas em algumas aglomerações populacionais. O responsável apelou à população a observar as medidas de biossegurança individuais e coletivas. O plano de vacinação em curso prevê imunizar cerca de 15,7 milhões de angolanos maiores de 16 anos e reduzir a mortalidade e o número de casos de covid-19, bem como permitir a retoma do normal funcionamento das atividades econômicas e sociais. A justiça portuguesa considera nula as acusações das jornalistas portuguesas contra a Igreja Universal e a Record TV. Entenda o caso. O tribunal considerou que a Rede Record e a Igreja Universal do Reino de Deus não difamaram as jornalistas Alexandra Borges e Judite França, numa reportagem emitida em dezembro de 2017. As acusações feitas pela TVI se encaixam no perfil das supostas notícias que se espalham rapidamente pelas redes sociais, sem verificação dos fatos. Elas não possuem provas ou documentos e fogem do rigor jornalístico. São as chamadas fake news. A reportagem da Rede Record fazia cair por terra o que sustentava a investigação e as consequentes acusações de jornalistas na altura ao serviço da TVI, a propósito de uma alegada rede de adoções ilegais em Portugal por parte de bispos e pastores da IURT. Depois da emissão da reportagem na Record TV Europa, Alexandra Borges e Judite França avançaram com uma queixa-crime por difamação contra a Rede Record e a Igreja Universal e pediram uma indemnização. Alegavam que a peça colocava em causa o profissionalismo e o rigor jornalístico de ambas, mas o Tribunal Judicial de Lisboa considerou nula a acusação por não haver indícios do crime de difamação. O mesmo já tinha considerado o Ministério Público. É mais uma vitória para a Rede Record e a Igreja Universal do Reino de Deus. Por hoje é tudo, voltaremos em breve com mais informações que marcam a atualidade da IURT e a sociedade. Agora é com o Sr. Pastor Olívio.